Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez. Fala pessoal, beleza? Estou gravando outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça de já inscrever-se aí no canal, compartilhar para todo mundo, beleza? O Rafael Bittencourt acabou de lançar uma música aqui chamada Dar as Mãos, né? Rafael Bittencourt e o Exército da Experiência, muito bonitinho aí o que ele colocou, é muito baseado naquele We are the world, we are the world, we are the world, we are the world, Michael Jackson e companhia. A música interessante já saiu no Spotify, certo? Vai ter o clipe aí lançando em vários e vários locais também. Confesso para vocês que eu já ouvi essa música lá no Spotify e eu fui com um certo preconceito, podemos dizer assim, e eu quebrei a cara, até porque nós temos a participação de Carinhos Brown, nós temos MC Guimê, nós temos Tony Garrido, Família Lima, Luana, enfim, né? E cara, eu curti a música para caramba, achei uma música muito boa, não é uma música ruim, certo? Ela tem todo um contexto ali, mais comercial, mais pop, podemos dizer assim, né? As orquestrações, elas estão fantásticas, não são orquestrações assim, jogadas assim, podemos dizer. Ela é bem comercial e ela fala de um assunto que está aí em alta, muito gigantescamente, que é essa situação de nós não podermos ter esse contato físico um pouco mais com a outra pessoa. Um simples carinho de dar as mãos para a outra pessoa, nós não podemos fazer, certo? Então assim, gostei muito da música, achei a música sensacional, eu recomendo vocês, a letra está bacana, foi composta pelo MC Guimê junto com o Rafael Putemcur do Angra, eu super recomendo, achei interessante, vou ouvir um pouco mais para ver a questão da letra, tem muita parte interessante aqui, por exemplo, o dar as mãos foi adiado, abraçar foi proibido, o mundo inteiro isolado para renascermos mais unidos, para renascermos mais unidos, eu acho que essa situação da união, eu acho muito interessante, até mesmo porque ele quis colocar também a união entre estilos, gêneros, essas coisas, eu achei muito bacana também, não só a união entre as pessoas em si, com relação ao isolamento, mas também a união entre as pessoas, os estilos, por que não eu posso, por que não posso fazer uma música com funk ele junto, ou por que eu não posso fazer uma música com reggae ou com outra situação, o Rafael Putemcur ele veio para trazer e quebrar essas barreiras, coisa que ele já fez muito disso no Angra, colocando vários estilos musicais dentro da própria banda, beleza? Para quem não sabe, o Rafael Putemcur tem um projeto chamado Rafael Putemcur Project, não é Rafael Putemcur Project, é o Putemcur Project, que eu super recomendo vocês ouvirem se vocês não conhecem, beleza? Vou ficando por aqui pessoal, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos, muito obrigado, sugiro vocês aí ouvirem a música do Rafael Putemcur, dar as mãos, até o próximo vídeo, tchau!